Olá pessoal, aqui falando com o corretor José Aparecido, muito feliz, muito contente por poder apresentar para vocês mais um produto de excelente qualidade. Para você que está à procura de sobrados, minha casa, minha vida, está com dificuldade de encontrar água com realmente qualidade, com acabamento, com localização, hoje estou aqui no empreendimento na Cidade Líder e quero apresentar para você algumas possibilidades. Não são muitas unidades que estão disponíveis, mas se você correr ainda vai dar tempo de você reservar a sua unidade. Vejam só que sobrado fantástico. Dentro das condições do programa Minha Casa Minha Vida, por apenas, por apenas, vou falar o valor só no final do vídeo para você ver que coisa bacana. Então você vê que custo ou oportunidade você vai ter comprando e conversa com essas unidades aqui. Dá tempo ainda que você escolher uma boa unidade, nós estamos ainda em fase de lança-a-vindo, não foi nem a meta de plantão de venda. Então se você correr, você vai conseguir reservar com certeza a melhor unidade, ok? Olha só, acabamento de primeira, que eu fiz o porcelanato, bem aleijado, bem iluminado, lavado na parte inferior do imóvel, olha que acabamento, olha que requinte, olha que bom gosto, pessoal. Aqui fora a lavanderia, com um pequeno quintal, espaço para o seu pet, olha que legal. Você pode colocar aqui uma mini churrasqueira, fazer o seu churrasquinho no final de semana. E lembrando que pode ser financiado através das condições do programa Minha Vida, que é o programa habitacional que tem as menores taxas dos juros e dependendo da sua renda você tem até um valor de subsídio. O programa Minha Vida é para o imóvel até 240 mil reais, portanto esse imóvel se encaixa perfeitamente dentro das condições do programa Minha Casa Minha Vida e realmente é uma opção excelente para você que está buscando aí o primeiro imóvel, para você que quer sair do aluguel, para você que quer fazer investimento em algo sólido, em algo que vai poder fazer que o seu patrimônio cresça a cada ano, não é verdade? Olha aqui, um dos banheiros, um dos comuns dos auditórios, acabamento perfeito, aqui já no riso, riso frio, muito bacana. Nós temos aqui na parte superior então os dois auditórios, mais um auditório, olha que bacana. Show de bola, acabamento, localização próximo da avenida da queda, com toda a infraestrutura de comércio, de serviços, banheiros com excelente acabamento. Agora eu vou falar para você o valor desse imóvel. Senta-se, se você não tiver sem graça, você não vai acreditar. Apenas, apenas 230 mil reais. Isso mesmo, 230 mil reais com esse lindo sobrado, com excelente realização e dentro das condições do programa Minha Casa Minha Vida. Você quer saber mais? Quer saber se esse imóvel se encaixa no seu patrimônio financeiro? Eu vou deixar um link na descrição do vídeo para que você possa fazer uma circulação de financiamento e agendar uma visita diretamente comigo, corretores que já aparecendo. Se esse imóvel não for o que você está procurando, eu também tenho diversas outras opções em toda a Zona Leste. Sou especialista de Minha Casa Minha Vida na Zona Leste. Rede Imobiliária SP Leste Imóveis. Eu vou deixar o site também na descrição do vídeo para que você possa procurar um novo imóvel que esteja de acordo com o que você procura. Pessoal, fase de lançamento, são poucas unidades. Dá tempo ainda de você selecionar. Se você escolher a melhor unidade para você, meu contato e a simulação está na descrição do vídeo. Corra, saia na frente e reserve já a sua unidade. Quando você está aparecendo, levando as melhores opções de corte, tem a casa minha vinda para você na Zona Leste. Venha aí com o domínio por fora, veja o que é bacana e venha reservar a sua unidade. Plantando esse salmo, todos os salmos deste março para poder entender você da melhor maneira possível, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.